Quais são as maiores armadilhas que alguém pode criar para si mesmo, na sua visão? Caralho, vocês fazem umas perguntas boas. É tipo as perguntas que eu faço no podcast. Faz a pessoa pensar. Quais são as maiores armadilhas que as pessoas podem cair? Vou falar duas, que foram as que vieram na minha cabeça, talvez sejam as mais importantes. A primeira é querer agradar as outras pessoas. Eu acho que a gente, me coloco mais uma vez nesse espaço também, eu acho que a gente tem o costume de moldar nossos comportamentos. E às vezes é necessário, mas a gente faz muito isso, moldar nossas escolhas para agradar outras pessoas que não a gente. Então a gente muitas vezes prefere agradar uma outra pessoa do que se agradar. E às vezes é necessário fazer esse tipo de sacrifício, é óbvio. Às vezes você vai ter que ceder alguma coisa para uma pessoa que você ama. Não tem problema nenhum fazer isso, é o certo. Mas eu vejo que pessoas passam a vida inteira querendo agradar outras pessoas e meio que viram um personagem, assim, das demandas que outras pessoas têm sobre elas. Então é como se o seu eu, o seu self, sei lá, se tornasse simplesmente um resultado que as pessoas querem para você. E isso pode ser bem perigoso, assim, pode causar grandes crises, assim. Sabe aquelas crises de meia-idade que as pessoas têm? Crises quando vai chegando perto do final da vida, ou quando chega nos 30, ou vai chegando essas coisas, assim. É o tipo de... Geralmente acontece porque a pessoa percebeu que ela tomou várias decisões que ela não queria ter tomado, sabe? Que ela, no fundo, não queria ter tomado. E tomou porque... Por influência de coisas que ela... Influência de coisas que não, por exemplo... Ah, puta, eu tô precisando de dinheiro, então vou ter que trabalhar. Não é isso que eu tô falando. É influência de opiniões mesmo. Influência, digamos, cultural, assim, na... Parasitou mesmo a mente daquela pessoa para ela tomar decisões que ela se arrepende depois, sabe? Então, essa é a primeira armadilha que eu acho que as pessoas entram. E eu já entrei nisso bastante também. É engraçado porque eu entrei nisso durante... Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui totalmente nem aí para o que os outros pensam. Na infância, na adolescência, eu comecei a me importar mais. Depois da adolescência, no jovem adultismo, eu comecei a me importar bastante com o que os outros pensam. E foi bem prejudicial, assim. Até hoje é um dos principais pontos que eu trato em terapia, assim. Como parar de me importar com o que os outros pensam. E quanto antes a gente resolver isso, melhor, né? A outra armadilha, cara, que eu acho que as pessoas caem, é não acreditar que elas são capazes de qualquer coisa, sabe? Isso é algo que não me faz... Não me faz o menor sentido alguém acreditar que ela não é capaz de algo. Todas as habilidades do mundo, todos os talentos do mundo, todas as maestrias do mundo são treináveis. Tudo é treinável. Tudo você consegue aprender. Você pode começar hoje a aprender a desenhar. Você só desenha palitinho. Daqui a 10 anos, fazendo isso todo dia, você vai ser um dos melhores desenhistas. Top 1% dos desenhistas. Isso eu percebo que é uma novidade pras pessoas. Eu não sei se as pessoas percebem isso, sabe? Mas eu sempre tive essa impressão, assim. Eu sempre tive a impressão que eu era capaz de tudo que eu quisesse. E que qualquer coisa que eu quisesse aprender eu conseguiria. E qualquer coisa que eu quisesse fazer da minha vida é possível, sabe? E não do lado de, tipo, de sucesso. Ou seja, vamos dividir isso. Uma coisa é você falar. Um dia eu vou ser um ator bestseller. Um dia eu vou ter um milhão de seguidores no Instagram sendo um músico. Um dia eu vou vender uma obra de arte por 500 mil dólares. Isso é um tipo de acreditar que é possível. Mas o que eu tô falando é mais uma questão de... Eu sou capaz de criar um quadro que vale 500 mil dólares. Eu sou capaz de criar um conteúdo, uma música tão boa que pessoas vão gostar, sabe? Eu sou capaz de... Enfim, de... Escrever um bom livro que as pessoas vão gostar. Eu sou capaz de escrever um dos melhores livros que eu já li na vida. Eu sou capaz disso. Todo mundo é capaz disso. E pode ser que você não seja um bestseller. Porque aí são influências da cultura. São coisas que estão fora do teu controle. E pra mim aí não faz o menor sentido a gente se importar com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente nunca deve se importar com resultados externos aos nossos atos, digamos. Então se eu falo que eu quero ser um escritor, eu não falo que eu vou ser um ator bestseller. Que eu vou vender um milhão de cópias. Eu falo que eu vou escrever o melhor livro que eu consigo, sabe? E um livro que me faça me sentir satisfeito. Então essas duas são as maiores armadilhas que eu acho que as pessoas caem, sabe? E aí Obrigado.